Eu já vi os meus vasos transbordando de poder E gigantes vi caírem ao som de suas orações Batalhas foram travadas, o inimigo destruído E hoje o que restou, pedaços pelo chão Daqui de cima eu vejo o amor que se esfriou O engano e a mentira dentro dos templos já entrou O orgulho e a vaidade já tomaram os corações Daqueles que eram vasos cheios da minha unção Errado virou certo e o certo é errado Amantes de si mesmo que se entregaram ao pecado Destorcem a verdade com suas próprias teorias Pegando o que é errado, ensinando heresias Mas vai chegar a hora que eu vou me apresentar E aqueles que enganam a máscara vou arrancar Eu hoje sou amor e estou aqui pra perdoar Mas brevemente a coisa vai mudar E eu virei para julgar Acorda, igreja Acorda, igreja Acorda, igreja Eu estou às portas Como relógio Eu vou voltar Desperta, igreja Desperta, igreja Conserta teu hogar Ouça o que o Espírito de Deus está a falar Errado Com sua verdade com suas próprias teorias Fregando o que é errado, ensinando heresias Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar E aqueles que enganam a máscara vou arrancar Eu hoje sou amor e estou aqui pra perdoar Mas brevemente a coisa vai mudar Eu virei para julgar Acorda, igreja Eu estou às portas Como relógio Eu vou voltar Desperta, igreja Conserta teu hogar Ouça o que o Espírito de Deus está a falar Acorda, igreja Desperta, igreja Eu estou às portas Como relógio Eu vou voltar Eu vou voltar Desperta, igreja Desperta, igreja Conserta, igreja Conserta, igreja Ouça o que o Espírito de Deus está a falar Ouça o que o Espírito de Deus está a falar Desperta, igreja Ouça o que o Espírito de Deus está a falar Ouça o que o Espírito de Deus está a falar